E aí, gente, bom dia. Ou boa tarde ou boa noite, não sei que coisa, vocês vão estar vendo isso. Estou tentando me olhar na câmera para poder me sentir mais confortável, mas está meio difícil. Eu sou o Denis, como o pessoal não conhece, o Liza é Defensores, é defensor. E esse vídeo é mais como um adeus, mas eu não sei. Sabe aquele momento que você está abrindo o seu coração? Então, eu não sei se você olha para a câmera ou se você olha para mim. Vamos lá. O Water Spear, para mim, ele sempre foi uma fonte de conhecimento. Quando eu comecei no Water Spear foi em 2012, em 2011, na verdade. Onde eu via ele como uma forma de conhecer pessoas. Na época, ele deixou Rabu Hotel, onde eu também joguei, mas eu vou deixar esse assunto um pouco de lado agora. Em 2012, eu comecei a jogar Water Spear, em 2011, na verdade, mas era tudo russo, eu não sabia entender nada. Em 2012, veio uma tradução em inglês e aí eu comecei a usar um tradutor na época, que o celular já tinha, no caso. Não era o Google Tradutor, era o Google Tradutor, era o Google Tradutor na internet mesmo, o navegador. Ah, eu vou tentar encurtar esse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, igual do Luan, que ficou 27 minutos, eu acho. Eu não quero ficar isso tudo, não. Vamos lá. Inclusive, saudade, Luan. Nossa, meu vídeo tá travando aí, pra sumir. Show. Eu era um elfo, né? Tive amizade com muitas pessoas. Quando o Servidor BR foi criado, ele me ajudou a evoluir muito como pessoa. Onde eu conheci muitos amigos, e hoje aqui são considerados como minha família. Quando eu vim pro LADMC, eu era um elfo, no caso, né? Eu criei Anophelims, mas eu nunca tive um sentimento tão grande pela Anophelims. Eu gostava muito da minha guilda, mas não era o que eu tenho, o que eu tive pela Defensores. Eu fui roubado. A Anophelims, ela foi roubada, foi tirada de mim. Acho que era porque eu era muito bobinho também, né? Cara, minha câmera tá travando, meu Deus. Eu não sei como dar continuidade nesse assunto, porque quando criamos a Defensores no nível 1, eu só tinha o Lucas. Era basicamente o meu único amigo dentro do jogo. E também minha única forma de conhecimento e evolução como pessoa. Até porque é como se a própria empresa, ela servisse pra melhorar o seu desenvolvimento na sua vida. Porque o War Spear, ele reflete. Ele reflete a sua vida pessoal com a sua vida dentro do jogo. Porque as suas atitudes que você tá olhando dentro do jogo, é um reflexo do que você é. Eu acredito nisso, eu acredito muito bem nisso. Quando a gente foi evoluir na guilda, no nível 1 pro 2, conheci o Mikael. Uma pessoa muito legal também. Eu já meio que discuti um pouco com ele, mas é uma pessoa muito legal. Ajudou muito na minha evolução também como pessoa. Mas no nível 3, eu conheci a Yara. A Yara foi uma pessoa muito especial pra mim. Porque ela me ajudou muito a melhorar como pessoa. Assim como o Lucas também. Eles são como um irmão pra mim. E... Acho que o desenvolvimento que eu tive como pessoa por conta deles foi muito grande. Porque... Na época eu acho que eu só me importava comigo. Mas depois do que eles foram me ensinando, do que eles foram passando pra mim. Do que eles achavam certo ou errado. Eu fui entendendo o que é ser... Uma boa pessoa. Yara, mesmo sendo uma pessoa estourada. Mesmo sendo... Muito estourada, na verdade. Não vou falar que é um pouquinho. Ela é muito estourada mesmo. Ela... Uma pessoa muito boa. E eu desejo tudo de bom pra ela. Mas esse vídeo aqui não é sobre ela, né? Também não é sobre o Lucas. Que eu também considero... Minha família. Meu... Meu grande irmão. Eu convenci meu irmão jogar. Até. Ele começou a jogar de bárbaro. Ele é um bárbaro mostipe, né? Joga até hoje. Mas também... Eu fui conhecendo outras pessoas ao longo do caminho. A guilda, quando era no nível 3... Eu sentia que... Eu só queria crescer. Queria crescer dentro do jogo. E queria ser o melhor. A gente ficou pro nível 4. No nível 4. Tivemos muitas dificuldades. Porque havia muitas guildas nível 7. Ninguém queria participar da nossa guilda. E... Eu tive muitos problemas nessa época. Mas... Conhecer novas pessoas. Ter pessoas no meu caminho de novo. Me ajudou a entender que... Em verdade não é... Não é sobre... Não é sobre... Peraí, senão eu vou chorar, velho. Não é sobre... O que... Você tem que ficar mais forte ou alguma coisa do tipo. No nível 4. No nível 4. Na administração ficava falando... Ah, Miguelito. Ah, o Miguelito. Conheci também o Tec no nível 4. Uma ótima pessoa também. Um ótimo amigo. Conheci o Coutinho. Uma pessoa que... Me fez raiva. E hoje em dia... Acho que ele é o meu amigo, né? Conheci conforme o tempo o Luan. Conheci o Luan da Coutinho. Uma pessoa legal também. Acho que... Na verdade não se trata sobre... Rivalidade. Eu acho que ele nunca se tratou sobre rivalidade. O Lari também foi uma ótima amiga pra mim. E mesmo que o Gabriel... Não me considerasse tanto... Né? Ou a única... Também foram ótimas pessoas que eu... Considero na minha vida. Conforme o desenvolvimento da Gilda... Fomos pro nível 7. No nível 7 as coisas também pioraram como sempre. Tivemos muitas dificuldades. Mas... Superaram todas as dificuldades juntas. A Legião parecia que queria acreditar na gente. Ou realmente acreditavam. Tinha muita fé na gente. E isso era muito lindo. Porque a gente não queria desistir. Porque tínhamos pessoas que acreditavam na gente. A Yara como sempre. A Yara falando... Cara, a gente tá ficando cada vez mais forte, né? Que não sei o que. As pessoas falam da gente. Mas tudo bem. Deixa falar. Nós somos nós. E... Se pudéssemos... A gente não é mais grande. Não é mais grande. Mas... São coisas passadas. Até porque... Como eu falei... O OSB não se trata sobre rivalidade. O OSB se trata sobre... As pessoas que a gente conhece através do jogo. E moldam o nosso caminho. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Mas... Pensando agora... Os amigos que eu fiz pelo caminho. Marcos. Silmar. Tec. Lucas. Yara. Eden. Mega. Tem outros também. E... Eu não sei muito o que falar. Porque na verdade eu não queria fechar. Mas... Acho que... É o necessário pra agora. Eu não sei se o jogo é pra frente. O jogo desde 2012. E o jogo sempre me prendeu. Só que agora... Já não é mais a mesma coisa. O jogo... Ele me prendia. E... Conforme o tempo... Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Pronto. É... O que fazia ele... Me prender, né? Dentro do jogo. Era que na época não existia um jogo melhor que o OSB. Não que exista ainda. Mas... Eu acho... Acho que é isso. O OSB, ele continuou monótono como sempre. E não... Agregou nenhuma... Mudança depois de 2019 pra cá. Eu... Agradeço muito... Por todas as pessoas que estiveram no meu caminho. E me ajudaram a... Ser quem que sou. Eu... Eu... Agradeço também... Ao... Agradeço ao Mike do Tipe Arena. Por ter... Me aceitado mesmo depois de eu ter falado que eu era contra o Tipe Arena. Porque na verdade... Era só uma quantidade de atitudes de certos jogadores que... Estavam lá dentro. Mas o Mike é uma pessoa boa. Eu admiro bastante também. Eu amo muito vocês. Eu amo muito vocês. Acho que isso... Tá mais pra um desabafo do que... Um adeus, né? Obrigado... Por todos vocês. Eu amo... Toda a minha administração. Se um dia a gente tiver que voltar... A gente volta. Ou se tivermos tempo, né? Obrigado, Yara. Obrigado, Lucas. Marcos. Senhor Mar. Todos os outros que eu também não citei aqui. Mas vocês sabem que moram aqui dentro. Vocês são tudo pra mim.